Tell me who joined us in the bed last night Don't look at me crazy, it did not feel right A little to drink, I had a lot to say Tell me who it was, tell me who it was And there was she was, and she was no normal A story of your name, and then you found like mine Slides me down, don't turn out to die Tell me who it was Senta devagarinho, senta devagarinho Senta devagarinho, senta devagarinho O K9 tá cantando, hoje eu não tô com pressa Para todas as meninas, mas que posição é essa? O K9 tá cantando, hoje eu não tô com pressa Para todas as meninas, mas que posição é essa? Senta devagarinho, senta devagarinho Senta devagarinho, senta devagarinho Senta devagarinho, devagarinho Senta devagarinho, senta devagarinho Senta devagarinho, senta devagarinho Vem devagar, vem devagarinho Senta devagarinho, senta bem devagarinho Senta devagarinho, senta bem devagarinho O Caminho Canófio tá cantando Hoje eu tô com pressa para todas as meninas As temposição é essa, o Caminho Canófio tá cantando Hoje eu tô com pressa para todas as meninas As temposição é essa, senta devagarinho Senta devagarinho, senta bem devagarinho Devagarinho, devagarinho Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.